Gostaram dessa filmagem na Panorâmica aí Guerreiros? SW4 Verdurão e a RAV4 do Murilo. Não, não, vou ter que botar um apelido na RAV4, né? RAV4 Maria Bonita. Ó, se você escutou a voz aí, ele está chegando. E eles, como vocês estão vendo, a Verdurão está na reta final e a RAV4 também. Ambas estão finalizando o serviço, mas ambas têm pior, infelizmente. A Verdurão, no teste dela, descobrimos algo e na RAV4 descobrimos durante a revisão. E mais, esse aqui, aí ele chegou. Eu estou gravando o vídeo de sabadão e daqui a pouco vocês vão ver a revisita que nós tivemos essa semana. Então vai ser um vídeo com as visitas dos inscritos e o status dos dois serviços aqui agora. Cerro da Verdurão e da RAV4, beleza Guerreiros? Então você confere os serviços e mais essas visitas após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão e o Perito Mig. Ele vai me derrubar. Eu sei, vou encostar aqui. Vou encostar aqui. Eu não vou. Então vamos. Ou não vai mesmo, agora estou estudando aqui, ó. E o Perito Mig. E vamos começar agora mais um PDA do seu canal de camionetes classe A. Seu canal preferido. Seu canal preferido. E vamos começar mais um vídeo de sabadão. E com vocês, quem é muito o meu camionetão e o Perito Mig. Guerreiros, como eu estava falando para vocês, como eu estava falando para vocês, não. A Raiva Verdurão está na reta final, retíssima, querido. Sabe a hora de correr para o abraço? Era agora. Estamos indo, a gente vai correr para o abraço. Durante o teste, na volta, a gente vai de uma maneira mais civilizada. Na volta, a gente volta um pouco mais rápido, né? Sentindo o carro como um todo. Guerreiros, a luz do óleo piscou. Piscou a luz do óleo. Por algum motivo, faltou em determinado momento de lubrificação. A gente chegou aqui, botamos o manômetro. E ontem, foi ontem. Botamos o manômetro, deu nem um bar quando chegou quente. Hoje de manhã, deu dois bar na lenta normal. Vamos dizer assim. Entrei em contato com o mecânico dela, que botou esse motor há uns 5, 6 micrômetros atrás. E fiz a pergunta para ele. O que nós estamos suspeitando, Guerreiro? Aquele ourinho que eu já mostrei para vocês, que tem que colocar ali no blog, entre o blog cabeçote. E como esse esbalanceador está isolado, vocês vão ver lá no grande vídeo dela. Quando você isola esse esbalanceador, você tem que virar a bucha para ele tampar o buraco da lubrificação. Para não dar problema de faltar a pressão de óleo. Se for isso mesmo, a gente vai ter que tirar o motor fora novamente, tirar o cabeçote para ver esse ourinho. Desmontar a frente ali para virar as buchas, Guerreiros. Olha a mão de obra, já estava na reta final, hein? Então, Guerreiros, foi justamente o que aconteceu. Falei com o Eduardo hoje de manhã, falei para ele. Eduardo, duas notícias. Uma boa e uma fática, como diz o MIG. A boa, que a gente saiu para o teste final dela. Olha aí, Guerreiro, como está ficando. No teste final. A fática que acendeu a luz do óleo. Acendeu a luz do óleo e não pode. Não pode de jeito nenhum. Uma caminhonete ficar com esse déficit de lubrificação. E eu vou ver e para a gente descobrir se aquele ourinho está sem, que deve ser isso. Tem que tirar fora o motor novamente. Se ele fosse tirar só o cabeçote, tira no lugar. Mas como a gente tem que checar também a bucha do ex-balanceador, o motor, aí tem que tirar fora o motor para fazer um serviço fora. Um serviço, enfim. Vai ter que tirar fora. Estava na bancada. É complicado, gente. É complicado. Já falei para ele. Ele falou, Neto, cara, o que tem que fazer aí? E se tiver que fazer, vai ter que fazer. Beleza? O grande vídeo dela, vocês vão ver lá. Estava com problema nessa tampa aqui. Estava toda amarrada. A gente já arrumou. Ficou fixado. Colocou tudo. Fez essa suspensão. O diferencial vocês viram, né? Olha como é que está. Olha a verdade, né? Toda a caminhonete da Toyota não fica verde, né, Guerrillo? Olha só. Lavou, inserou. Olha como é que fica. Sensacional, né? E na RAV4 do Murilão. Ei, Murilão. Olha lá. No sábado passado, que teve o serviço dela, eu falei assim. Como que é difícil fazer um serviço de qualidade? Porque as peças têm que vir de fora do país. Você tem que providenciar. As peças não são baratas. Dólar nem preço. Enfim. Vários fatores, certo? Muito bem, Guerrillo. E durante a revisão, algumas coisas que a gente foi ajeitando. A gente foi fazer aquela check-out do motor, como eu falei que a gente ia fazer. Olha o que a gente descobriu. Vocês estão vendo a diferença aqui, ó. Do diâmetro. Olha o diâmetro dessa bobina original. Olha o diâmetro aqui. E olha o outro dessa aqui que foi trocada, ó. Estão vendo? Estão vendo a diferença? Como a original é bem mais estreita o diâmetro. Aí o cara foi uma gaiber, Guerrillo. O que ele fez? Olha lá dentro. Consegue ver lá dentro? Deixa eu ver se eu vou conseguir focalizar lá dentro, Guerrillo. Aquela coisa preta em volta ali da vela, sabe o que é aquilo ali? Fita isolante. Isso mesmo. O mecânico, ele não achou a bobina certa. Aí pra tirar essa diferença no diâmetro dessa bobina que ele colocou aqui, ele passou fita isolante na vela. Vocês acreditam nisso? Ele passou fita isolante na vela. Aí a vela tá cheia de fita isolante assim, ó. Aí como é que a gente faz pra colocar uma chave lá agora pra tirar essa vela lá na profundidade? Vocês estão vendo lá? Negócio preto em volta da vela. Agora nessa profundidade que tá a vela aí, que é normal assim, o projeto desse motor. Como que você vai tirar essa vela daí pra tirar essa vigilante que tá em volta pra acertar? E aí, Guerrillo, esse carro tá andando, não tá falhando. Veio de Tocantins até aqui, rodando. E agora? Como é que faz? É complicado, né, Guerrillo? É complicado. Então vocês viram, a gente fez aquele protocolo água aqui na frente. Zé. Lavamos toda a parte de... De... Lavamos toda a parte aí de... Enfim. Aquela higienização do cofre do motor por baixo, por cima. O motor tá limpinho. E agora nós temos esse BO aqui, Guerrillo, pra resolver. Dá pra ver certinho o diâmetro aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha lá. Aí vão ter que dar um jeito de tirar aquela vela lá do fundo. Aí tira as outras velas, pra gente ver se as velas tá a aplicação correta. E achar a bobina correta aqui. Ou o Alex deu uma ideia. Ali tem uma... Esse conector aqui, ó. Esse isolante aqui, ó. É igual da Relux Flex, esse original. A gente colocou a da Relux Flex aqui. Ou ele não é desse carro, ou é muito paralelo, que vem fora de medida. Mas tá com a Toyota ali. Vai saber, Guerrillo. Tá denso. Será que é pirata? Olha ali, Guerrillo. Ó, denso. Vocês estão vendo? Toyota denso. Meio de Japão. Toyota denso, meio de Japão. Por algum motivo, algo aconteceu que trocaram esse... Ou trocaram. Ou trocaram isso aqui, ó. Veio rasgado, algum problema. Colocaram esse e meteram esse isolante aí. Então, Guerrillo, vamos ter que fazer um serviço aqui de... Do MacGyver do bem. Do MacGyver do bem. Fizeram esse do MacGyver do mal aí. Vamos botar essa capa isolante que tira ela daqui. Botar um de Relux Flex, que é igual. E vamos colocar ali. Aí, nós temos que tirar essa vela. Beleza? Vamos ter que tirar essa vela. Ó, Guerrillo. O elevador tá aqui, ó. O elevador tá aqui. Agora. Lembra aquele elevador que era ali? Você lembra? Então. Netão! E a fotógrafa do Corresteel, Netão? Não teremos! Guerrillo, ele tava meio fático ali. Eu não gosto de elevador atravessado. Ficou assim, um ano e pouco, dois anos ali. Sabe como fica me incomodando? E aí, tivemos que fazer uma revisão nele. Eu falei, rapaz, sabe uma coisa? Desmonto, bicho, vamos mudar de lugar. Só que a fotógrafa do Corresteel vai ser daqui agora. Desse elevador, beleza? E quando tiver os carros parados ali, ó. Vai ficar top também. Show de bola, Guerrillo? A Garbosa tá ali. Deixa eu... Deixa eu mostrar pra vocês só aqui, pra vocês babarem na Garbosa. Deixa eu ver aqui. Lembra que eu... Lembra que eu... Vou fazer só a pontinha pra vocês verem. Porque tem um vídeo completo do adesivo da Garbosa. Quer ver? Vou dar só um... Aqui tá mostrando... Ah, falando nisso. Falando em status de serviço. Olha as listop, ó. Desmontagem interna. Tá chegando os garrados na orelha. Olha aí, Marcelão. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo podre, Guerrillo, ó. Vamos fazer, né? Vamos fazer... Forro esse... Vamos fazer esse novo... Esse forro tudo novo. Igual a da Iceberg. Você já sabe como é que funciona. O protocolo AG agora. Já tem... Não, já tá pronto, inclusive. O Alex, daquele dia, ele já deixou pronto todos esses forros. Vamos usar o Iceberg como molde. Já tá pronto. Dá hora de montar. Lava os forros e põe no lugar de volta. Beleza? Netão, não vai levar pra pintar, Netão. Pois é, Guerrillo. Como eu falei pra vocês... Não... Ainda não achamos que eu precisamos pra pintar ela. A gente tá fazendo nossa parte aqui. O Marcelão... Ele quer o carro pronto, mas tem que fazer no lugar certo. Eu já arrumei um outro rapaz. Veio ontem aqui. Estamos fechando o orçamento com ele. Se der certo, eu vou mandar fazer lá desse outro rapaz aqui. Beleza? Entendeu? Show de bola, Guerrillo. Daquele outro lá, não deu certo. Não fechou. Não preciso falar mais nada. Não deu certo. Tá bom? Você vira a pontinha ali da garbosa no vidro? Pois é. Vou dar só uma olhada aqui. Vou mostrar pra vocês. Ainda não tá pronta, tá? Tá só na metade do emperequetamento. Ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ficou style, né, Guerreiros? Ficou. Gostou do borrachão da porta aí? Beleza, Guerreiros? Então, estamos aqui montando o elevador. Colocando óleo novo. Certo? Colocando óleo novo. Montando aqui. Certinho. Ele sempre foi aqui, inclusive. Esse elevador sempre foi aqui. Ele sempre foi nesse lugar aqui. Aí que a gente aumentou a oficina e passou pra lá. Vai ficar melhor aqui, ó. Vai ficar melhor aqui. Vocês vão ver depois o visual da oficina como que melhorou também. Eu não quero mostrar mais a garbosa pra vocês. Vou virar pra lá. Até que vocês vejam ela pronta. Então, Guerreiros. Verdurão. Vamos ter que descobrir por que que tá essa fuga de pressão no óleo. Aí sim. A Rave 4 aqui. Vamos ter que arrumar essa vela. Colocar certo. Olha lá. Dá pra ver se aí tinha o diâmetro ali, ó. Deixa eu ver com o Alex aqui. Pera aí. Ô, Presteg. Sim, nos meus mãos. Guerreiros, o Alex foi testar uma caminhonete. Enquanto ele volta, vamos ver o seguinte. Vamos ver o vídeo dos inscritos que vieram nos visitar. Primeiro, o seu Cristóvão, dona Zayn, numa Bandeirantes Motorhome. Assiste aí. Senhoras e senhores, olha isso. Bandeirantes Motorhome. Sim, o seu Cristóvão está cruzando o Brasil de norte a sul, leste a oeste e mercosul a bordo de uma elegantíssima Toyota Bandeirantes 88? 91. Errei por três anos só. Tá bom. Três anos tá bom. Guerreiros, e olha só esse visual de carro japonês aqui. Se você conhece a cultura japonesa, essa caminhonete lá tem sempre esse retrovisor no capô aqui, né? Olha que style. Eu acho que é de moto, né? Eu acho que é de moto esse retrovisor. E como ele é caminhoneiro, ele colocou aqui, ó, aquela antena do 1113 aqui. Não, esse é do 1518, né? No Mercedes, né? É isso aí, guerreiros. Olha que caminhonete style, guerreiros. Olha isso ali, ó. O seu Cristóvão e a Rádio Patrô ali. Já vamos aí. Então, guerreiros, olha isso. Olha lá. Ó, Toyota. Ó, Toyota aqui. Lembra que na época as concessionárias Mercedes atendiam Toyota? Quem lembra disso? Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. Paraguai. Sensacional, guerreiros. Olha a caminhonete por dentro. Ficou vontade de viajar agora aí, né? Pois é, seu Cristóvão tá aposentado faz dois anos. E tá agarrado na orelha. Cruzando esse mundão de Deus aí, guerreiros. Olha só. Sensacional, né? Sensacional. Olha o motorhome aqui. Certo? Guerreiros. E é assim. E ele tem uma ideia boa. Ele falou assim, ó. Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Aí ele falou assim, ó. Falou, não. Eu tava conversando com ele aqui agora, né? Ele me... Olha que projetinho que ele mesmo criou. Ele mora... Aqui o dormitório. Aqui uma cozinha. Mas essa cozinha aqui é só pra café da manhã e jantar. Já na janta, geralmente um lanchinho, né? Então o almoço é nos postos. Dorme em posto. E aqui tem o dormitório aqui, basicamente. Tá vendo? Ali em cima é uma geladeira, ó. Uma geladeira de caminhão ali em cima. O interclima pra dormir à noite. A janela ali abre quando for dormir. A caixa d'água tá aqui fora, ó. Certo? Aí ela abastece a torneira que tá a pia ali. E olha que interessante. Você abre a tampa aqui. abre as portas e tem acesso à caminhonete, ó. Certo? 80 km por hora. A velocidade. O número máximo de velocidade. Sensacional, Guerrero. Tá gostando? Guerreiros, eu acho que eles moram aqui. Porque também tem uma cama. Isso. E moram aqui. Porque o objeto doméstico que mais marca território é a cama, né? Onde tá a sua cama, onde você mora. Então, Guerrero, olha que interessante. Olha que sensacional, Guerrero. Nota 10, né? Toca bandeirantes, cabine dupla. Aquela do chassi longo. Preparou ela toda. E olha aí. 80, Guerrero. A 80 km por hora você vai aonde você quiser. Então, pra que mais que isso? Vocês estão vendo aí? Pra que mais que isso? Sensacional, né? E claro que vocês gostam de ver o motor, né? Então, vamos lá ver o motor. Não vai pegar, não pega no teto não, né? Pode abrir? Olha só, Guerrero. Você tem que ficar sem veaco. Como eu falo pra vocês, veja o mundo em quatro dimensões. Vai que tá aberto, tem que ter algum segredinho. Mas não, ficou longe ali, né? Tranquilo, Guerrero. Olha aí. Inteira, inteira, inteira. Turma da Bandeirantes. Tá inteira. Pessoal, brilha o olho agora aí, ó. Olha isso. Olha isso, Guerrero. Olha isso, Guerrero. Só cadê o Wallace Bezerra, hein? Faz tempo que ele não aparece nas lives, hein? Fala aí, Wallace. Olha isso aí. Sensacional, hein? Sensacional. Guerrero, tá aqui um projeto que me agrada, hein? Tá aqui um projeto que me agrada. Acho que eu não vou me aposentar. Vou morar em Santa Catarina. Duas palavras, tá? Duas palavras. Duas palavras. Sensacional. Guerrero, acho que eu tô começando a ter uma ideia aqui pra minha aposentadoria. Eu vou morar em Santa Catarina. E no frio, eu vou pegar um motorhome e vou vir pro Nordeste do Brasil aqui. Ficar onde tá calor aqui no Mato Grosso. Entendeu? No resto do ano, a gente fica lá no outono, primavera e verão em Santa Catarina. No inverno é um braço pra não pegar aquele frio. Pega um motorhome, prepara algum veículo aí e ó. E eu vou em junto. Estrada. E guerreiros, eu vou em junto. Não, você tem que trabalhar que você vai mandar dinheiro pra mim. Eu vou estar aposentado? Não, Dede, eu vou em junto. Essa Catarina é a nossa cidade preferida. Então, mas você vai estar com 25, 30 anos. Você vai estar trabalhando. No final do ano, você vai lá pra não fazer um churrasco, comer carne mal passada. Como assim, Dede? Você vai ficar grande, você vai ser adulto. Eu te conto. Eu te conto mais pra frente, beleza? Sim, mas você vai comigo, tá bom. Show de bola. Então, guerreiros, tá aqui ó. Sensacional, né? Sensacional. Nota 10. E claro... Já, já... Vamos lá, vamos lá do motorista, né? Claro, e o painel dela. Vamos lá do painel aqui, ó. Olha só, guerreiros. Foi da Embrapa, essa caminhonete, algum dia da vida dela, ó. Embrapa, o número do patrimônio. Tá marcando aqui do painel, 32 mil quilômetros. Não, 82 mil quilômetros. Deve ser mais, eu acredito, né? Rádio PX. Ó, o PX, o QRA é bandeirante, né? Que eu vi ali. Ó, o Rádio PX, guerreiros. Sensacional, né? Ali o... Sensacional, o banco. O... Branco traseiro. Eu ia falar o apelido disso aqui, mas eu vou falar não. Eu ia falar, como é que o nome desse aqui, né? Não é até do solar. Como é que é o dobro? Como é que é o nome aqui, senhor Cristóvão? O nome da abertura no teto aqui mesmo? Como é que é o nome da abertura ali, que abre no caminhão? Teto solar, né? Teto solar, né? Teto solar, né? Ó, o senhor Cristóvão, vai aí. Tá prestando ouvir. Senhor Cristóvão, tudo bem, senhor Cristóvão? Olá, gente, tudo bem. Ele chegou ali e veio da Bahia. Da Bahia, de Feira de Santana. Olha só. Capital do desmante. Sensacional. Sensacional. Tá aposentado e tá dando sigilo no Brasil aí. Aposentei, tô dando umas viajadas por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, vai. E você sabe que esse é o planejamento de muitas pessoas que querem fazer isso. Ele só tá zerando a vida, como a gente fala. Isso. Tem que planejar, né? Planejar e senão não dá certo. Não dá certo. Não, e o senhor Cristóvão veio aqui nos conhecer, galera. É, saiu de feira. Fala nisso. Ah, pode falar, senhor Cristóvão. Vem aqui só pra conhecer o netão, né? E o japonês, você falou? O japonês também. Ô, China. Ele não conheceu o China aí. O China tá, chega aí. Eu me cheguei com ele que ele tá com vergonha, Michelar. Olha ali. Ele falou que é o japonês. Eu falei, olha ele ali. Aí, ó, o bilhão de China. Vem te conhecer, meu japonês. Ó, não é ele, não. É o filho de Dona Salete, querido. O filho de Dona Salete. Vem lá e dá uma sacada aqui na oficina. Vem aqui pra ver qual é o funcionamento, né? Os próprios canais da Panhauta Bandeirante e demais, né? Isso aí. O China tava testando a camionete. O senhor Cristóvão falou assim, cadê o japonês? Não, não. Eu falei, é a China. É japonês made in China, esse. Filho de chinês. E ele tá fazendo ali uma visão na Bandeirante ali hoje, ó. Beleza, Chida? Bom demais, Guilherme. Então é isso aí. O senhor Cristóvão, esse vídeo... Cadê a Rádio Patroa? Ela quer dar uma palavra também? Olha aí. Comendo a Rádio Patroa? É, Zânia. Zânia. O senhor tá bom? Eu, então. O senhor de bolo, hein? Tudo bem, que bom. Olha aí. Olha aí. Não, e parabéns, viu? Organização, dona Zânia. Aqui, ela aqui, dona Zânia. Zânia? Zânia. Olha lá, a geladeira. Ligou a câmera, todo mundo fica nervoso. Beleza, gente? Olha lá, a dispensa, né? Os mantimentos ali. Ali, a guarda-roupa, né? E como é que lava a roupa? Posto? É, posto tá lavando ali. Sensacional, gente. Sensacional. Ali a geladeirinha, a água. É de caminhão, né? O senhor falou, né? Usada bem de caminhão, né? Uhum. Água. Isso. Acho que ele já filmou aí, né? Fogãozinho. Fogãozinho e... Nota 10, hein? Mala de ferramenta, mesinha. Os guarda-trégua ali de baixo. Quarta-trégua. Aqui em cima tem uma placa solar também. Tem placa solar lá em cima? Tem inversor ali de baixo, tem outra bateria. Tem inversor pra ligar as coisas. A pergunta que tu não faz. Tem Wi-Fi? Não. Se tivesse, já passava a senha pra nós aí do Wi-Fi, né? Não tem nada. Nota 10, nota 10. Senhor Gustavo, muito obrigado pela visita. Agora olha aqui pra minha notícia. Muito obrigada. Estamos juntos aí. Obrigado pela recepção. Veio visitar nós e conhecer o japonês. Isso também. Tá certinho aí? E conhecer a galera toda da opção. Não, nota 10. Olha o aposentador Miguel de Casani ali, ó. Tem canal também. Tem, ele fala. Fiquei tentando me desbarcar com a fatiguinha. Show de bola. Não, Miguel? Perito. Perito. O serviço passa, ele tem que olhar todo o serviço, conferir em tudo. Show de bola. Senhor Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado. Próximo sábado, amanhã não, porque amanhã já está pronto. O que é o sábado de amanhã? Mas no outro... Pode conferir, no outro sábado. Isso. Vai. Aí no outro sábado, então vocês vão abrir o vídeo do sabadão que vem, tá bom? Pode conferir lá, beleza? Muito obrigado, seu Gustavo, dona Zeni. Estamos juntos. Carrado na orelha. E o Oscar for Best Picture is presented to... Sensacional, né, Guerreiros? Você viu, Miguel? Eu falei para o Miguel que ele ia ficar aqui, que eu ia morar em Santa Catarina. Ele quer morar lá também. Falei, mas alguém tem que dar da oficina, alguém tem que trabalhar. Porque daqui 20 anos eu gostei dessa ideia, hein, Guerreiros? Daqui uns 20 anos, mais ou menos, eu vou dizer o seguinte, vou me mudar para Santa Catarina, vou morar lá. Eu moro lá em primavera, outono e verão. E depois, no inverno, eu pego uma caminhonete, que eu fui na época, e venho para o norte aqui, ficar na oficina, ficar andando pelo Brasil. Beleza, Guerreiros? Show de bola, né? E agora, o vídeo do seu Ralf e da Dona Elisabeth, que vieram no Arrange, lá do Paraná. O pessoal da Bandeirantes é lá da Bahia. E, ó, PDA de norte a sul, hein? O pessoal da Bandeirantes lá da Bahia e o pessoal da Arrange, lá do Paraná. Vejam os itens do seu Ralf, hein? Senhoras e senhores, eu acredito que este sabadão vai ser só de visita. E olha quem quer aparecer no vídeo. Ele vai me derrubar, ele vai me derrubar, vai me derrubar. Você vai me derrubar. Olha, viu a fatiguinha daí? Retomando o raciocínio, estamos aqui com a ilustre visita do Ralf. Cinegrafista, por favor, entre em ação. Senhor Ralf, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Guerreiros, ele falou assim, ó, vou comprar um Arrange, eu vou, pode ir mais perto. Vou comprar um Arrange, eu vou lá no BDA, só para ver caminhonete, ter um Arrange nesse canal. Exatamente, e vim mesmo. Veio e veio mesmo. E fiz questão de vir aqui tirar foto, porque eu não vejo o lance no programa. Eu, o Hilux, já sei montar e desmontar. Agora a Arrange, ele queria aprender, mas eu consigo. Exatamente. Já tivemos aqui há 20 de semana, o nosso com a bandeirante Motorhome. E aí já tá, o seu vídeo de sábado já vem com ela. Aí o senhor já tá com a Arrange. E o senhor tem um trailer em Motorhome também? Como é que é? Não, tem um trailer. Tem um trailer. Eu tinha um Jeep Compass, daí comprei um trailer, o Jeep não puxava. Aí, nunca tive caminhonete antes, aí comprei a caminhonete para poder puxar o trailer, né? Porque é 1.100 quilos, então é um negócio complicado. E a caminhonete, para mim e para minha esposa, só somos as duas que viajamos, tá dando perfeitamente para se divertir. Exatamente, tem a famosa CMT, né? Que é a capacidade máxima de traçando. Aham. E o Compa é de 700 quilos. Exatamente, a Arrange puxa até acho que 200 quilos, né? E o Compa era 750 quilos. Se eu não me engano, tá aqui essa informação. Não, tá no manual, parece que tem. Aqui é o nosso esteve. Ó, na verdade, 5 mil. 1.950 quilos. Ó, vem aqui, guerreiros, ó. Para vocês que querem saber, tá, o peso da caminhonete, 2.124. Lotação, que é a carga, a capacidade de carga, 1.076. Prezo do buro total combinado, 3.200 quilos. Prezo do buro total combinado com o CMT, 5.950 quilos. Então, se nós temos 3.200 quilos de CVT, 13 quilos total combinado, menos 5.950 de CMT, teremos, então, 2.700 quilos de capacidade de CMT. Ela puxa, ela puxa relativamente tranquilo. Não vou dizer que seja um fogueto, mas, na estrada, tranquilo, normal, bebe pouco. Agora, vim para cá, fez 13 quilômetros. Difícil que imagina que nós fazemos isso. Saí do Paraná, fui até o Mato Grosso do Sul. Olha aí, 13 quilômetros. Tá pra ver ali, tá pra ver ali, o Mato Grosso do Rio. Tá marcando, acho que, 2 ou qualquer coisa aí. Fez ali uma rodadinha na cidade. E vim, na cidade é normal, na estrada, né? Até porque aqui tem muito caminhão na estrada. Aqui tem muito caminhão. Mas, não tem grandes intenções afrodurísticas também. Não, mas o senhor está fazendo. Eu falei com o... Nossa, que pediu o nome dele aqui agora. Como é o nome da Bandeirantes? Cristóvão? Oi, oi? O nome da Bandeirantes veio ontem. Cristóvão? É... O nome das coisas é Zaine, né? Hã? Zaine. Aí, ele pegou... Cristóvão, né? Eu acho que é Cristóvão, gente. Isso que é Cristóvão. Aí, ele comprou um Bandeirantes, em 89, fez um... Aí, vem no Rio de Sabadão. Aí, ele fez um outro nome. E está andando pelo Brasil. Falei que ele não sei que está fazendo o que eu quero fazer. E tem muita gente desse canal que quer fazer. Chegada essa idade, olha aqui. Durar a primeira. Ele trabalhou a vinha inteira para isso. A gente trabalha para isso. Isso porque esses... Na estrada, assim. E eles estão viajando, passeando. Aqui, ó. Saiam de Curitiba, né? Que moram lá. Vimos até a Santarém. Em Curitiba, Santarém. Então, na dúvida, se volta por lado ou por outro. Você volta para a Transamazônica, você volta lá por Altamira. Não sei, vai entender o tempo, né? Tem que voltar até a 22. Até a 22. Tem que cuidar de volta. É um convite cívico, né? Poco, aí você vai ficar branco. É um convite cívico, patriótico. Patriótico. Então, Guilherme, vocês estão vendo aqui? Range. 2 mil e... 21, 22. 21, 22. Incrivelmente cinza. Vamos falar, a caminhonete nasceu para ser cinza. Olha que caminhonete lindo esse caminhonete. Só por causa do seu Ralf aqui. Eu estou até pensando em comprar um Ranger agora. Só para nós ficar parceiros. Não apareceu no vídeo. O pessoal fica falando que é canal de High Lutz. Não é, né? Mas é que aqui tem muito High Lutz dentro. Deixa eu dar uma olhada na cidade. Eu estava fazendo um lunch agora ali na praça. E tal ali. É High Lutz, High Lutz, High Lutz. É o que eu falo, pessoal. Aqui na minha região, em cada 10 caminhonetes que a gente está rodando, você pode ver, é 7 High Lutz. E as outras 3, é esse palha, esse Rang, esse 10. Então, se 7 for muito, se a metade seja High Lutz. E cada 10, 5 é High Lutz. Essa linha aqui vai ser uma folgada, porque só vai andar no aço. Os 20 mil dólares eu parei em Cuiabá para fazer os 20 mil. Esse dia eu ando, sei lá, 50 quilômetros de alto na terra. Será que é tranquilo? Tranquilo. Não, sou de moto. Sensacional. Você está fazendo isso. Eu pretendo fazer isso. Ô, amigo, eu falei pra dizer, eu tenho 20 anos que eu tenho que começar também. Eu estou com 60, 60, 60, 60. Eu estou com 69. Aí, por aí, daqui 20, 20, 20 anos. Eu falei daquele dia. Eu vou morar em Santa Catarina. quando eu estou com a minha irenguinha, eu venho lá em Santa Catarina. Tá bom? Mas tem que trabalhar na oficina. Você trabalha na oficina. Eu estou convidado a passar na praia do Paraná, lá que tem uma casa lá na praia. Pró. Temos barco, peneia do mel. Tá aí. Tocou tudo. A rádio patroa do seu, a dona Elisabeth, né? Elisabeth. Exatamente. A rádio patroa dele, pessoal. Casal rodando no Brasil. Isso mesmo. Muito obrigado pela pena. Fiquei devendo o boné. O boné vai chegar quando, aquela nova remeta? Está aqui duas semanas. Nossa. Ah, não se importa. Mas manda usar. Eu tenho que conhecer vocês aí. Eu sou de bola. Eu conheço todo mundo de aí. Já, já, já. Tenho uma olhada aí. Eu gosto de ver assim, não só no vídeo, né? Chegar e ver realmente como é que a coisa funciona. Exatamente. Você quer filmar nóis? Então, ó. Uma tomada do MIG. Então, a gente vai... Explica aí. Quem vai explicar? Explica o vídeo, vai. Não, é só pra mim mostrar vocês. Você não vai falar nada? Eu não sei. Vai, Guilherme. Pela altura, pelo pouco, você também quer uma tomada do MIG, né? Vai sair. Só da barriga pra cima ou da barriga pra baixo? Então, Guilherme. Você aqui arranja o seu... Ralf. Seu Ralf. Já decidiu pelo Brasil. Daquela inspiração pra gente. Inspiração. É isso que a gente vai buscar. Eu igual falei, eu vou morar lá em Santo Catrino. Aí, outono, primavera e verão. Moro lá, inverno, muda na caminhonete e vem pro norte. Ficar aquele calor aqui. É, porque agora lá tá 7 graus. Deus me livre de 7 graus. O pessoal meu tá na praia, falou, ó. Só olhando pra uma janela. Tem golfinho, pelo menos, pra ver? Tem golfinho. Tem nada. Tem nada pra ver, sabe? Essa época do ano é... Vendo sul, né? Só se der um azena, vai melhorar o tempo. Vamos ver. Tô torcendo lá pra lá. É feriado, quase com um pouco de sol. Tá de chato. Mas beleza. Pega aí, vamos encerrar aqui então. Valeu, Miki. Seu Ralf, muito obrigado. Obrigado, você vai tomar um águia. Show de bola. Vamos tomar um café também, que é o famoso café da Nilde. Ah, é? Ah, tá tomado. Da Nilde, cara. Nilde. Olha o café ali, ó. Vamos tomar um café. 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 Se inscreva. 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 Beleza, guerreiros? Show de bola, não é isso? Muito bem Olha aí, apresentador Mig aí Beleza? Gostou do elevador aí, Mig? Agora, esse novo posição? Aí, beleza? Então, guerreiros Tanto que já era aqui, ó Porque o cabo do outro tá ali já passado Vamos ao mesmo cabo, certinho Sem crise, sem crise Vocês vão ver que vai ficar melhor Se você acompanha o canal lá no começo Você vai lembrar que sempre teve serviço de caminhonete aqui Entendeu? Aí aquela vaga lá Olha só como que já melhorou Eu não vou mostrar a garbosa Deixa eu botar a mão Na frente da garbosa aqui, olha lá Pronto, vocês já viram a garbosa demais por hoje Você tá vendo? Viu que melhorou a oficina? Ficou mais style? Vai ficar legal, vai ficar legal Show de bola? É isso aí Assim que o Alex chegar ali Eu vou mostrar pra vocês Qual que é a nossa solução ali Naquela bobina ali Beleza? Guerreiros Muito bem O Alex O famoso filho, pouco, tá aqui Cara, a garbosa apareceu de novo Quem ia mostrar a garbosa? É trechado Aí o que acontece? Ele falou uma verdade, guerreiros Sabe a teoria que deve ter acontecido aqui? Como tinha um vazamento muito grande aqui na tampa de válvulas O óleo entrou aqui dentro, Alex Tá cheio de óleo ali dentro, né? Como é que é? Fala aí que você falou pra mim ali Entrou na bela E aí, guerreiros? O que deve ter acontecido? Você sabe que borracha e petróleo não combina, né? A borracha dilatou Por isso que é original Certo? Não foi trocada a bobina Então a borracha dilatou E o mecânico foi e fez o que? Passou a fiturante de volta da vela Pra corrigir isso aqui Porque tava sem recurso Eu não sei se dá o parabéns pra ele Ou chama de Zeba Eu não sei Tô na dúvida aqui agora Eu não sei exatamente o recurso que ele tinha lá no carro Portanto, qual que é a solução? Ou a gente vai ter que pedir uma bobina pra ele Pra vir certo Ou colocar Cadê Alex? Você tem aí? Essa do Corolla aqui, ó Essa borracha do Corolla Essa aqui é do Corolla ou da Relux Flex? Do Corolla Aquele é da Relux Flex que você falou não é igual não? É igual É igual essa aqui ou igual aquela ali? É do Corolla da Relux é igual Pega a vela ali, mostra pra eles ali A vela Essa aqui é uma vela que eu vou pegar lá no fundo Essa aqui é uma vela abusada, Guiriris, ó Pra você ter uma ideia, dá uma olhada, ó Fogada E aqui entra apertadinha Então a gente vai apanhar aquela ali Aqui E colocar a vela E aí, Guiriris? Põe de volta aqui no folgado aqui, Alex Quando fica folgado assim Aquela centelha aqui, né? Vai escapar aqui Vai escapando aqui, né? Vai escapando aqui Entenderam, Guiriris? Então a gente foi fazer aquela checagem no veículo aqui no motor Descobrimos isso aqui, ó Agora vamos ter que usar toda a categoria do Billy Pra arrancar A Fidolante tá lá dentro, ó Aí no próximo vídeo Ou no grande vídeo da RAV4 Eu falei que ia mostrar pra vocês no grande vídeo dela Falei, não, vamos mostrar sabadão pra vocês ficarem sabendo Que a garbosa só que aparece Olha lá Mas vai ter o vídeo do adesivo, beleza? Aí, Guiriris, vamos ter que fazer o seguinte Vamos ter que corrigir Esse defeito aí A bobina tá boa É original E aí, Guiriris, original pro original A gente vai fazer o quê? Vamos ver se a gente coloca ela no corola ali Beleza, Guiriris? Então é isso aí, ó A RAV4 já está em fase de teste também Como eu falei pra vocês Guiriris, com esse Com essa Fidolante na vela Se a gente vem rodando de tocantilha até aqui Mas tá aqui não pode ficar assim, não é mesmo? Esse Fidolante aí Foi uma medida paliativa Eu, como gosto de ver as coisas sempre pelo lado positivo Vou dar parabéns pro mecânico Ele usou a criatividade dele E deve ficar, devia estar falando bastante na época Devido ao vazamento O vazamento vocês viram A gente pediu a junta do Vietnã pra ele Agora tá corrigido, ó Sequinho Já andou, já testou, tá mandando Com ele E vamos Pra finalizar o serviço Vamos Vamos Ver o que que vamos fazer dessa vela aí Tá empoeirada sim Mas aqui a verdurão já está Limpa E aí eu tô entrando em contato com o mecânico Que fez o motor Vou trocar uma ideia com ele Certinho Pra mim ter todas as informações Sobre o que foi feito Mas tudo indica que será necessário Tirar o motor novamente Pra checar aquele ourinho Que eu já mostrei em vídeo Ele aqui Vou ver o pessoal da peça Se o ourinho tem ali Se não vai ter que pedir o ourinho Deixa a gente melhorar aquele tubinho ali E Checar a bucha do eixo balanceador Certo? No vídeo Se a gente for ter que tirar a semana Do vídeo próximo sabadão Aí se for isso Eu vou mostrar pra vocês certinho O eixo balanceador isolado Que tá no grande vídeo dela, né? Acho que vocês não viram ainda Mas tá no grande vídeo dela O início Ou eu já mostrei Não tô lembrado É por isso que eu tô falando pra vocês Que eu tô dizendo pra vocês o seguinte Fique de olho nas caminhonetes Porque Ela tá Tão No Tem o grande vídeo final Mas tem o vídeo status Então se você sentir falta de algum Algum trecho do vídeo Saiba que vai tá Nos status Durante os vídeos sabadão Que tem o andamento Tá? O grande vídeo dela vai ser O começo O meio E o fim só Não vai ser detalhado O detalhe tá nos status Nos sábados Beleza, guerreiros? Gostaram aí? Então o vídeo literalmente Pros inscritos A iceberg também a gente já De algumas peças pra ela De acabamento Também tá Já tá Reta final Já contei, né? Que eu consegui alternador Já contei? Então Vai chegar alternador Vou botar o radiador Original, né? Alternador Alternador original E aí Se Deus quiser A gente termina a iceberg Esse mês A verdurão Era pra terminar Essa semana E não Infelizmente É, eu tava pensando Em ligar pro Eduardo Sexta-feira Vem me buscar ela O programa vai me buscar Infelizmente Beleza? Acho que tá Faltando uma peça Chegar ainda Se não me engano Eu vou achar A boia do tanque Que vai ter que trocar dela Tá pedida também Mas enfim Esse é o estado de serviço Beleza? Vi a visita dos inscritos aí E infelizmente Acabou os bonecos Acabaram os bonés Sucesso absoluto Ô Jonas Caramba, cara E o Jonas Cândido Falou essa semana Que o boné dele Não chegou ainda Eu vou confirmar Confirmar ali agora Pra informar Durante o vídeo O vídeo de O vídeo de No momento das perguntas Jonas, se o senhor Não chegou ainda, cara Eu vou mandar outro, tá? Na próxima remessa Eu mando outro pra você Se extraviou Eu mando outro, tá bom? Beleza? E agora Vamos começar O momento mais esperado Da semana Sim Pergunte ao mecânico netão E ao perito Big Para nós Chegou mais um Sabatão E com ele Pergunte ao mecânico netão E ao perito Big Sim Sim Estamos na iminência De completarmos 100 mil inscritos Que é o seguinte Aí eu disse na live Que eu ia colocar o vídeo No domingo de manhã No caso amanhã de manhã Mesmo que não chegasse 100 mil Mas ele perde O sentido Porque se for assim Então vamos colocar o vídeo Com o melhor De um milhão de inscritos Porque vai chegar Um milhão de inscritos Um dia Então tem que chegar primeiro Primeiro o objetivo Depois a gente Coloca o vídeo Então O seguinte Se o vídeo Se o canal Hoje é quinta-feira Estamos com exatamente 99 177 Agora Na quinta Não sei se chega Aos 100 mil Até domingo Se chegar Vai ao ar Se não Vai chegar durante a semana Aí eu pergunto agora Para vocês Se chegar na quarta-feira Por exemplo Eu já coloco esse vídeo Na quarta-feira Ou coloco no domingo Seguinte Como eu falei O que vocês preferem Coloca no dia Que chegar nos 100 mil inscritos Ou no próximo domingo Ah Eu disse que ia colocar No próximo domingo Da outra vez Em outra live Só que eu estou pensando Acho que no dia Que chegar nos 100 mil inscritos Vai para o ar Mas e chegar no momento Que vocês Não estão acostumados No horário Fala nos comentários Me dá uma ideia A enquete lá Que eu fiz Estou fazendo a enquete Está 80 Mais de 80% Para colocar no ar Só depois de chegar 100 mil inscritos Então vamos embora Esperar chegar Beleza Você não perde o sentido Gente da comemoração Se comemorar Sem inscritos Tem que ser Sem inscritos Beleza Show de bola Show de bola De bolita E como esse é o vídeo Dos inscritos Vamos mostrar aqui O vídeo Do Spitzera Chegando lá em Manaus Chegando lá em Manaus Já na balsa Com a Com a Rai Lux Prata Já está lá Graças a Deus Tudo certo Tudo bem Olha o vídeo Que ele me mandou Descendo na balsa Assiste aí Assiste aí Reto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O DIA DA INDEPENDÊNCIA Eu não quero Ficar pagando pau Para nenhum outro país Mas vamos falar a verdade Os Estados Unidos Fazem vídeos Ou melhor Fazem filmes Do dia da independência Como Aquele Independência Day Quem assistiu O discurso do presidente Lá Antes do ataque final O Independência Day 1 O 2 é Carnice O 1 Sensacional Tem aquele filme Do Tom Cruise Nascido em 4 de julho Enfim Eles tem toda uma cultura Com os dias Independência dele Aqui no Brasil É isso Aí você coloca um vídeo Do 7 de setembro Cantando o hino Do 7 de setembro Certo? E vem o Guigui O Guigui Mas o Tom do Malvinho Escreve assim Mu Vocês entenderam O que ele escreveu Com esse Mu, né? Ele está se apresentando Que ele foi abandonado Pela esposa Pela namorada Pela namorada Viu o pé na bunda dele E ele está se apresentando E está Com aquele acessório Caraclido dos bovinos Em sua cabeça Guigui Saiba que Essas guampas Não existem São coisas que botaram Na sua cabeça Tá bom, meu filho? Esse é o Guigui Aqui, Guigui Chamando a gente Entendeu o que ele quis falar Coitado Está se apresentando Está se apresentando Prazer, né? Estão aqui 4x4 Patriota E coisas do time Beleza? Impressionante Como essa galera Do outro lado aí E eu Eu sou o cara seguinte Eu sou anticomunista Eu defino que Eu sou anticomunista E aí Ele chegou Um assistido aqui E falou Porque eu estava fazendo Propaganda Política Qual propaganda política? Por causa da bandeira do Brasil Está ali Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Meu Deus Estão considerando bandeira do Brasil Propaganda política Olha que doença Como está doente Beleza, guerreiros? Agora Vamos começar As perguntas da semana E tradicionalmente Ele mesmo Ele encerra as perguntas Não é isso? Mas dessa vez Ele vai Abrir as perguntas W. Willian 987 Ele falou assim Por falar em encontrar Óleo Repsol Aqui na minha cidade Cuiabá Não se encontra em lugar nenhum Acho que o seu propaganda No favor do Repsol Só serve para a sua oficina Mesmo com a pena Não O da Abriladora Repsol é uma marca global Aí o Rogério Nosso Que nos atende Da R.A. Distribuidora Falou assim Boa tarde Para te ajudar aí Meu amigo Segue na troca de óleo Com o produto Repsol Aqui em Cuiabá Do nosso amigo Max MXM Super Troca Na minha cidade Deixando Correia 478 Lá você vai encontrar Fala com o Max Tem um telefone Para lhe atender R.A. Distribuidora Ali na Beira Rio Então gente Vocês viram na última live Que eu fiz um vídeo ao vivo Para o pessoal da Repsol O Rogério Do vivo Mostrando lá A reclamação dos inscritos Não achando Repsol Para comprar Mandei para ele Ele já entrou Com o Fração Que é o presidente da Repsol Para resolver isso aí Beleza guerreiros Então Sensacional Eu vou comprar ele agora O vídeo que eu pedi Para ele me mandar Sobre a postura da Repsol Na questão logística Se ele me mandou o vídeo Eu coloco agora Não Se o vídeo não apareceu Porque ele não tinha me mandado ainda Eu tenho que editar o vídeo Na quinta-feira Para botar no sábado Beleza? Auto-giro Netão A minha faz um tec-tec Muito grande Na porta dianteira do passageiro Já desmontei tudo E não acho nada de folga É um 3.0 Cabindula 2009 SRV A resquiseira Que seja Está me deixando Doido esse barulho Cara Eu te falo Sem ver a caminhonete É difícil Aí a gente Tem que ativar O modo paranormal Paranormal E o MIG Também Esse tec-tec Olha os limitadores Da porta Olha os limitadores As dobradiças Estão ok Não tem folga Olha o limitador Eu já peguei tec-tec Em porta Era o limitador Ali Ele solta Ele estraga E dá problema Olha os limitadores Da porta Não dentro Lá no limitador Beleza Sabe qual é o limitador Da porta Ali Azevedo Bom dia Senhores Estou acompanhando O canal E queria deixar Registrado O que vem Observando Transparência No diagnóstico E a honestidade Demonstrada Pela empresa A propósito Sou do Rio de Janeiro E não conheço Proprietários Forte abraço E continue assim Beleza Azevedo Obrigado Um rapaz Um ativismo Lá no Rio de Janeiro Comentou isso Naquele vídeo Do Marailouk 2019 Chegou aqui Com o código de falha E aí Até o Renato Bichirino Comentou lá Se fosse a oficina Iria trocar a turbina O que é Na camionete O proprietário dela Levou a da oficina Já tinha um controlado A turbina Um orçamento De mais de 10 mil reais E aí Ele conversando Com os amigos Falou Não Leva no cara Que é só camionete Lá na águia Automecânica Trouxe aqui Passamos o aparelho Deu aquele código Lá B1608 E eu falei Pro dono da camionete Esse código Bem relacionado A admissão Da camionete Pode estar Com muita carbonização Acho que Se não me engano Estava com 130 mil Ou algo assim Quando a gente Foi daquela Checada Na camionete Ali Descobriu Essa mangueirinha Solta Colocamos no lugar E aí Eu falei Nossa mangueirinha Ou foi na hora De trocar o filtro Que ela escapou Ele falou Não Mas eu tô com esse filtro Que já tem uns 20 dias Ou mais Ou Tá carbonizado Tá dando pressão Ali Fazer descarbonização Até pela quilometragem Aí eu falei Pra ele Tem que descarbonizar E trocar o filtro É Pressurizado dela Beleza Guerreiros O GFV Não pode usar A diesel S10 dela Cara Eu não uso Não é que não pode As pessoas falam Que o diesel S10 Dá pra usar Em qualquer veículo Eu digo que não Eu falo que não É melhor usar O diesel Comum Eu não usaria Na minha camionete Eu não usaria Certo De maneira alguma Eu não usaria Eu não usaria Quando a camionete Foi concebida Lá no ano 2000 Que é o caso da minha O diesel S10 Nem existia Portanto Tá Tudo bem Que no ano 2000 Também O diesel Não era nem S500 Era o S5000 Aí tinha aquele diesel Que era até roxão Enfim Era outro diesel Também De qualquer maneira Cara Mantenha-se o comum GH Mendes Olá Netão Ótimo vídeo Parabéns pelo canal Sou de BH E tenho SW4 Em 1995 E aproveito Pra tirar uma dúvida Há como Há como na Garbosa Um atuador na bomba Pós-diafragno Mas tinha que ir Para aumentar a rotação Do motor No momento Que o começou do ar Quando o rodado Se acopla Apenas o pé Onde se liga a mangueira Sai desse diafragno Fala bem Mais uma vez E confia Vem nos seus vídeos Recentemente Foi com o mesmo Há de BH Até Nobres Mato Grosso E confesso Que fiquei tentado Em esticar a viagem Até esse nobre Para conhecer a todo E fazer ao menos A revisão breve Quem sabe um dia Ô Mendes Cara Não acredito Cê veio nobre Cê não veio aqui Cara Não Cê não fez A desfeita dessa Cara Quatrocentos Trezentos Cinquenta quilômetros Só Cara Cara Cê tá Na Itália Vão ver o Roma Como é Cê tá no Vaticano Vão ver o Tá em Roma Vê o Papa Olha aí Rapaz Tem hora Que cê tem que arriscar Faz o seguinte Para responder a sua pergunta Melhor do que eu descrever A garbosa Tá de frente comigo Aqui Eu vou lá Mostrar o diafragno E aonde é ligado Lá no compressor Numa válvula Beleza Então assiste aí Respondendo a pergunta Do nosso inscrito aí Olha só A cuiquinha que ele falou É essa aqui Certo Aí tem a conexão aqui Sai daqui dela Ó E vem vindo Passa por aqui E vai lá do outro lado Deixa eu passar aqui Pessoal Tá fazendo aqui uma É pra tirar o Ô Diogão Ó aqui Ela vem por aqui ó E liga aqui nessa válvula Tá vendo ó Ó ela aqui Vem por aqui E liga nessa válvula aqui ó Aqui ó Aquela aqui ó Nessa válvula aqui ó Nessa válvula atrás do compressor Tá vendo aqui? Ó Olha aí Vídeos instalando o O rack do teto da garbosa Beleza? Isso aí Vou resumir em uma palavra Nota 10 James Anderson Parabéns pelos conteúdos Pois bem Motor de carro não se lava Não lava o motor da minha Railway 2021 Mas se tiver que lavar O que teremos que isolar Para não correr de entrar água Um abraço Oi James Cara Já vi alguns vídeos De Tem cliente nosso Que vem aqui Lavar o motor aqui Ele fala Não vou lavar em lavador Lava aí pra mim A gente chama de lavar de técnico Primeiro A gente Lavar de motor Primeira coisa Não bate o O Bico Forte Em locais De De difícil acesso De difícil acesso Em locais Frágeis Como os conectores Sensores Os módulos Que estão ali Pega um saco de lixo ali E põe em cima Dos módulos É por isso que a gente lava o motor O módulo fica sujo A gente não lava o módulo Pelo amor de Deus Quer lavar o módulo? Vai num DT E o cara vai te cobrar O preço e fazer aquele detalhamento ali E todas as vezes que eu vou lavar o motor Sempre com o leque dos guichos abertos assim Dificilmente no motor vai ter um lugar Que você bate direto Aqueles guichos Que vai dar problema Entendeu? E como você tá certinho Evita lavar o motor Tranquilo? Evita lavar Jonas Cândido Costa Netão Depois de 20 mil o quê? 20 mil quilômetros Lembrar de mostrar como ficou O pronto pra uso da Bardal Ainda vou falar que o bombi Ainda Vão falar que o bombista tá errado Porque eles tem vídeo de bombista explicando ali Que a bomba injetora da Garbosa Usa o arrefecimento pra Adiantar ou atrasar a bomba E tem gente que vai falar que não Que é só isolar isso aí Que eu sou da turma dos malditos Ô Jonas não esquece tá cara Você comprou o boné E deu problema na logística aí Se não chegar Pra você o boné Até o dia que chegar a nova remessa de boné Eu vou te mandar Vou te mandar um a mais Se você comprou dois Você vai ganhar três Se você comprou um Você vai ganhar dois Beleza? Quando chegar eu vou te mandar Show de bola? Só me dá um tempo Assim que chegar a nova remessa E eles Os bonés foram Sucesso absoluto Cabou tudo E o primeiro a acabar Foi o camuflado O primeiro a acabar Show de bola? Ô Jogana mandou fazer O preto camuflado E o cinza Ou mandou fazer tudo de volta E mais o preto? E mais o preto né? Ou não? E o branco? Não o branco não foi feito não Bom Bom Quando chegar a gente vê certinho Beleza? Mas o senhor tava Eu faço Eu mesmo vou cuidar disso aí Jonas Se o senhor não chegar Até quando A nova remessa de boné aparecer Beleza? Voltar Ou melhor Chegar até nós LF Campos Netão Tem um S10 4x4 diesel automática É normal o cardanho inteiro girar Quando a tração está desligada? Não LF Ele tem que ficar parado O cardanho tem que ficar parado Deve ter alguma coisa errada ali Ou uma roda livre travada Ou um rolamento de agulha Que eu já mostrei pra vocês travado Ou o botão Tá 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 Meio ligado ali Que esse botão da S10 Dá muito problema Que botão de funcionamento ali Não tá certo Beleza? Manda checar Na dúvida Sabe o que você faz? Vai na sala de chão Liga a tração Anda com ela traçada mesmo Aí você para Põe no neutro Desliga a tração Engata uma ré E vê se por acaso Para tirar o cardanho Beleza? Liga o falcão Netão Qual seria uma definição prática Para a sábia A sábia frase O lombo é seu Interessante, né? A sábia frase O lombo é seu Nesse canal Você aprendeu Que o lombo é seu Liga o falcão Uma definição prática Eu diria para você o seguinte Conselho sem responsabilidade Conselheiros irresponsáveis Geram o lombo é seu Na internet O que nós temos São conselheiros irresponsáveis Falam as maiores Aberrações mecânicas Todas voltadas Por uma suposta Economia porca Certo? Uma suposta Economia porca São Eles são Como é que fala? São coletores de leite derramado Geralmente Uma Uma nutrição preventiva Evitaria vários problemas Das soluções Dos conselheiros irresponsáveis Portanto O lombo é seu Significa Se você ficar ouvindo Conselheiros como O Você derrubou, né? Você derrubou? Conselheiros como Boris Burns Como eu falei para vocês Gente, o Boris Burns Ficou louco já Eu acho Tá ficando louco Ele tá indo contra Até mesmo A pessoa Deixar o carro O carro turbo Dível Ficar funcionando Depois De Uma manutenção Ele fala para desligar em seguida O cara não faz ideia É do que tá falando Não faz ideia E qual é o mal De você Tá viajando com a caminhonete Para no posto Para no Para almoçar Para para abastecer Para lá E deixa que a caminhonete funcionando Por dois minutos Qual é o mal nisso? O cara é maluco, gente Eu Na minha caminhonete Ela não é turbo Mas para viajar Tanto para sair Quanto para parar Eu fico dois minutos esperando Sempre Então O lombo é seu O livro Falcão Chama-se Definição Conselhe sem responsabilidade Aquela que falou A pessoa que falou Para você E você segue E você se dá mal E se você se der mal Ela vai falar Não foi bem assim que eu disse Não foi isso que eu quis dizer Você entendeu mal E no final das contas Quem vai arcar com as consequências É você Por isso que o lombo é seu Vai arder Vai sapecar Vai puro no cálcio longo Então O lombo é seu significa Que você está ouvindo Conselheiros Desresponsáveis Vou resumir em uma palavra Nota 10 Luiz Joel Boa noite Netão Assisti o vídeo Fiquei fã S10 2011 Ou Hilux Do mesmo valor São Paulo Que você sugeria Ô Luiz Cara Eu falo pra você S10 2011 É o carro Da geração antiga E a Hilux 2011 É o carro Da nova geração Eu ficaria com a Hilux Eu ficaria com a Hilux Beleza? E até mesmo Porque na minha opinião Hilux é a mais resistente Das caminhonetes Até a turma Do Mitsubishi Team Concorda comigo Né Cedric? Né Cedric? É verdade Mário Bairro no erro Olha aqui Mário Bairro no erro Olha os lápis lá Ele falou assim Essa troca de óleo Bateu o recorde de litros De óleo de câmbio Tava bom Não precisa trocar Né Juninho? Tuma dos malvinhos Não O bairro do Evo não O bairro do Evo É agarrado na orelha Aqui Ele tem Ah é isso aí Lembrei Eram as fotos Do bairro do Evo Lembrei Vamos botar aí A foto que ele Chegou lá pra ele Que ele comprou No leilão do MIG Comprou o Tão Chaveiro E mandou uma desenho Pra ele Então vê as fotos Do bairro do Evo aí O bairro do Evo O bairro do Evo Mandou pra ele O pique de 100 reais Que eu já paguei Pra ele se vir No outro sábado E os lápis Beleza gente? Foi gasto na Rádio 4 Dezoito litros Pra trocar óleo de câmbio Dezoito Dezoito né? Ó Pessoal aqui da peça Que tá comigo aqui ó Dezoito litros Que ele tá na Rádio 4 Então eu explico pra vocês Troca de óleo de câmbio automático Depois que começa Não pode mais parar Não para Tá bom Um dia veio um cara aqui Trouxe um óleo De uma marca Não deu Trouxe de outra marca Aí eu falei Precisa de mais Não deixa assim mesmo Aí não dá Aí não dá Inclusive foi no vídeo Que Nasceu O apelido do Múcio É uma Rádio 4 Cada cliente nosso O cara veio aqui Porque é o cinema Que faz lá pra ele Não sabe trocar óleo de câmbio Ele veio aqui trocar Mas continuou fazendo serviço lá A caminhete bem forte O ano mesmo assim Mas fazer o que que é isso? A gente sabe trabalhar Tá bom Mas enfim Tem gente que não acredita nisso Mas nesse bairro no Evo Tamo junto O Fábio O famoso Mister Elipcio Neto Belo vídeo Agora desculpa a minha ignorância Mas por que um dos semestres Tem aquele Anel metálico pesado Mais ou menos No meio E o outro não O Mister Elipcio Por que que pareça Aquele anelzão lá É uma borracha Aquela bem densa Bem dura E ele é um sonorizador Ele é um Ele é um dispositivo Que ele tira Barulho e vibração Do veículo Entendeu? O projetista sabe Onde vai vibrar Vai ter uma fonte de ruído Ele coloca aquela peça ali E ela absorve esse ruído E neutraliza Entendeu? Neutraliza Ela é um neutralizador de ruído É por isso que tem Você pode perceber Ela tá no semieixo mais comprido No curto Que não tem a incidência de vibração Não tem É no mais Sempre Se você perceber Aquele Aquela peça lá É sempre no semieixo mais comprido E tem os outros veículos Que tem em volta do cardan Como a range Uns tem no diferencial Como a triton Essa rã nova Tem determinados pontos Da carroceria Beleza? É pra tirar ruído E vibração E claro Né gente? E claro Já que é vídeo de sabadão O vídeo passado Foi da Rav4 Vocês viram a Rav4 aí Guiridos? Como o Alex falou A teoria do Alex Tá mais correta que a minha Tá? Não é que o cara colocou Porque a bobina é original Como tinha um vazamento Muito grande Na tampa de válvulas O óleo entrou ali dentro Laciou a borracha E aumentou E o mecânico Eu acho que ele foi Uma gaiber do bem E o mecânico Foi e tirou ali Passou a vidrolante E colocou Pra parar a fuga de Centelha Porque estava Estava com falha Eu não sei Se foi antes Ou depois De eu morir Comprar o veículo Mas tá ali Vamos ter que fazer o que Guiridos? Vamos trocar a bobina Que aí vai ter que pedir Tudo Ou fazer aquilo Que a gente colocou Colocar uma outra Borracha de um Corolla Que é bem mais justo Ali Vai servir também Beleza? Aí no vídeo Próximo sábado Vocês vão ver a solução Do problema Tranquilo? E da verdurão Guerridos? Eu tô falando Com o mecânico lá Ele não virou A bucha do eixo balanceador E ele falou Que não mexeu Naquele tubinho lá Do cilindro ali Que faz a pressão Que eu já mostrei Em vídeo Inclusive pra vocês Portanto Eu vou ter que comunicar O Eduardo Que vamos ter que tirar O motor dela novamente Pra gente virar as buchas Desse balanceador E ver Se o ourinho Do bloco tá no lugar Então sábado que vem Vai ter um vídeo Top de Dica de motor De SW4 Beleza? E a resolução Do problema da Rádio 4 Show de bola? E claro O Murilo Martins Eu tava Ele ia passar E não ia falar O comentário dele Ele falou assim ó Boa tarde Então Tudo na paz? Eu queria agradecer A você E a toda a sua equipe Em especial Alex Everton e Gabriel Que tiveram muito Muito Mas muito Trabalho também Agradeço a todos os outros Letícia Nilde Messias Gene Dilso Diogo E claro Alperito E mecânico MIG Que fiscalizou Todo o serviço Eu me divirto Muito com o MIG E com os vídeos Do BDA 4x4 Não tem como Resumir em palavras Não tem como Resumir com poucas palavras Então Vou resumir assim Serviço Top Gun Nota 10 Para Bens Chic show Protocolo Águia O original Único Exclusivo Melhor Os Juninhos Os Geraldos Os Nanás Os Boris Os Ebas Os Merdeiros Os Lonzinhos Os Fáticos Piram com tanta qualidade Ficam com raivinha Com inveja KKKK Abraçando Sensacional o comentário Do Murilo Do Murilo Sensacional O Murilo O Murilo Os Otá 10 Eu acho que vou pegar O seu comentário Que você vai fazer um recorte Com o cara Terça-feira Tão legal Com o seu comentário Tão legal Vai virar corte Para terça-feira Beleza Rafael A minha estourou A mangueira Dessa mesa Com 120 mil quilombros E bateu o motor Na hora Ranger era assim Esquentou o motor Fundo Não tem pra onde correr Pra piorar a Ranger, quando falta água Ela para de marcar a temperatura Essa é uma grande frase da Ford Esses carros só batem o motor por aquecimento Por esquente Guerreiros, vocês viram aí O pessoal fica falando que eu fui pegando o pé da Ranger Mais um relato aqui, escrito nosso O problema da mangueira da Ranger Nessa dúvida em questão aí, também foi problema da mangueira E lembra que eu já falei no vídeo da Ranger Que com 100, 120 mil Estoura bomba de óleo e problema de mangueira Nessa quilometragem aí Olha aí, mais uma estourando com 120 mil Portanto gente, a Ranger tem problema Aí teve um cara essa semana aí Que falou, ficou bravo Naquele vídeo de Ranger Ele falou bem assim, o vídeo de montagem de motor de Ranger Ele falou bem assim, é, as 17 dias a gente já curou isso aí Eu falei, sério? E o que é isso aqui? Mandei um vídeo pra ele Com a 18 que também tem grande motor Infelizmente a Ranger tem grande motor, gente, fazer o que? Tô falando A Maroc também tem grande motor Pronto Vocês viram os shorts dessa semana? A Railux tem problema de amortecedor dianteiro Fica quebrando os amortecedores Vocês viram os shorts de sexta-feira de manhã? Foi de ontem de manhã A Railux 2020 Todos os amortecedores dianteiros quebrados Aí o pessoal consumando pra garantia Fala assim que aquela bucha estoura Porque o mecânico apertou no ar e ficou torto, né? Tá aí quando o carro quebra o original de fábrica O que aconteceu? O cabucha estourou? Seberino Ronald Boa tarde, Netão Tem um Railux SRX 2008 18, 18 Com apenas 37 mil km Com 3 zeros só faz a manutenção da concessionária Mas o 2 tem que fazer uma revisão geral Baiaque Infelizmente a oficina fica muito longe de Recife O serviço feito na Águia Nunca vi nada próximo à qualidade de serviço Em nenhuma concessionária da Toyota Seberino, cara Obrigado, cara Obrigado Realmente a gente tenta entregar um serviço diferenciado E aí quem quer esse serviço, Guilherme? Como eu já falei em outros vídeos Eu não gostei de fogos aqui Nem demagogos, gente Vocês não acham realmente Que o serviço do Zeba O valor é o mesmo, né? Vocês não acham realmente Que o cara que não lava o SP de roda Vai cobrar o mesmo que a gente O que você quer pro seu carro? Você entende que sua caminhonete Seu veículo, seu automóvel É a extensão do seu corpo? Você entende isso? Você, quando você vai fazer Uma cirurgia Vai fazer um Rancar uma encravada Você leva no melhor ou no pior? Por que que o carro Que é uma extensão do seu corpo Você sempre procura o preço? Você não, Ronald Você não, Zé Merino Estou dizendo alguns A turma dos malpintos aí No começo que eu contei Que veio trocar o óleo Na direção do câmbio aqui Porque o mecânico não sabia trocar Trouxe um óleo qualquer E não trouxe a quantidade correta Que a gente pediu E veio com aquele discurso Do Zeba Não, eles pediram 14 litros Não gasta tudo isso Trouxe 10 litros Faltou Faltou 4 Trouxe 4 Faltava mais 4 Não deixe assim São sujos daqui Obviamente o serviço tem garantia Muito bem explicado Muito bem falado Filmado ainda Então foi embora Espero que tenha ficado bom Beleza gente Então Muito obrigado E Zé Merino 37 mil para Hilux Cara Nem Refrescou Nem azulou Nem aceitou anel Ainda fica tranquilo Vai muito Hilux vai muito longe E agora o momento Já vai no mig Ele vai vender o guardal GA Vai lá Para a caixa de câmbios de guardal GA Tudo anda bem com guardal Caixa de câmbios diferenciais Caixa de câmbios diferenciais O Elisvan Vasconcelos A S10 já apresenta algum problema Indicando a troca do óleo de câmbio Então a S10 2018 75 km Às vezes quando acelera Ela faz um barulho Como escapamento solto Mas não Mas ele não está solto O Elisvan Cara Aqui câmbio automático Eu já tirei de câmbio automático Trocando óleo Eu já tirei estiado Soco Demora na troca de marcha Aquecimento Do fluido do câmbio Já E diversos outros fatores Você está falando De um barulho de escapamento Com 75 mil quilômetros Está na hora de trocar Que é com 80 Eu fazia a troca Não estou dizendo Que seja esse aí Que a troca de óleo de câmbio Vai solucionar E de qualquer maneira Você não vai sentir Seu mecânico Que tire Esse barulho Com a troca de óleo Mas na quilometragem Que esse combate está É preciso trocar o óleo de câmbio Então você precisa Fazer a troca sim Beleza? Tem que trocar Câmbio automático Você não falou Se é câmbio automático Só óleo de câmbio Mas de qualquer maneira Em câmbio manual Que a gente já fez troca Que a gente já tirou barulho E dureza na troca de marcha Após o óleo novo O câmbio ficou mais macio E ficou silencioso Tanto no manual Como automático Então a troca de óleo Contrariando A turma dos mal-vindos aí Ela traz benefícios sim E apresenta alguns ruídos Com o óleo excessivamente Deteriorado Não sei se esse ruído aí Se aplicaria A uma troca de óleo Beleza? Mas eu mandaria trocar Com certeza Com certeza Só que se for automático Tem que ser do protocolo águia Trocando filtro Lavando imã Se for manual É bem mais fácil Só tirar e colocar mesmo E essa foi a última pergunta Porque o W197 Ele abriu as perguntas Entenderam hoje? Vocês perceberam? Então Dessa maneira Nós encerramos mais um pergunte americano Então E o perito MIG? MIG! Muito bem senhoras e senhores Portanto Amanhã Talvez não tem vídeo Porque Só vai ter vídeo amanhã Se o canal chegar a 100 mil inscritos No dia que chegar a 100 mil Eu coloco o vídeo no ar Aí vocês Responde pra mim aí Vocês querem que eu coloque No dia que chegar a 100 mil inscritos Ou no próximo domingo? Não sei O que vocês querem que eu faça? No dia que chegar a 100 mil inscritos No dia que chegar a 100 mil inscritos Coloco o vídeo de 100 mil? Aham Por busca? Aham Porque daí vai ser bem melhor Pra mim assistir Eu acho que vai Eu acho que tem legal Eu vou deixar Só encaixa Mostrar fotos antigas Fotos antigas Enfim Depoimento Do meu Do Johnny Do primeiro tudo Com a história do Fusca O pessoal Ficou um monte de dinheiro Que ainda mandar Enrolou Enrolando Eu falei No dia que o vídeo for ao ar Vocês vão ficar Com um pouco de trás da orelha Vão ficar com o nó na garganta Não ter participado Beleza? Guilherme Então se o canal Chegar a 100 mil inscritos Neste final de semana Vai o vídeo amanhã Amanhã cedo Se não chegou Domingo não terá vídeo Mas olha Deixa eu te calar Tem que chegar Só dois inscritos Ou um inscrito Ou três inscritos Pra fazer Um milhão 100 mil inscritos Tá faltando Nesse exato momento Está faltando Oitocentos e trinta e três Vai chegar Então se chegar Beleza? Como eu falei Se a gente colocar Antes dos 100 mil inscritos Perde o sentido De comemorar os 100 mil inscritos Então tem que ser depois Então após Alcançar A esperada marca De 100 mil inscritos Vai o vídeo Comemorativo Show de bola? Show de bola Vamos encerrar Bajinho Vamos Águia auto mecânica 4x4 Respeito com você Respeito com sua Camilene Até o próximo samadão Se Deus quiser E aqui Me abraço Uhul 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 Uhul